boa tarde pessoal hoje dia 5 de janeiro de 2021 estou aqui mais uma vez mostrando pra vocês a este vaso aqui ó está repleto de mudas de pitangueira dessa graúda que eu tenho aqui ela produz todo ano super bem e o que tem de mudas de árvores nativas que nasceu aqui na minha casa araucária, caleandra rosa, guabiju, pitangueira, tudo que é espécie de árvore nativa eu estou com essas garrafas pet aqui né todo tipo de garrafa pet junto pra fazer isso aqui ó o replantio de mudas pequenas das árvores nativas né e depois quando elas atingirem um tamanho de três palmos de altura aí eu posso pegar e doar as mudas né pra alguém que queira e também replantar em alguns locais aí que estão necessitando de plantios de árvores essas mudas agora que eu fiz antes de meio dia replantei né aí depois eu já coloco dentro de uma caixa de rancho né que essa caixa aqui ó que eu vou colocar né que tá aqui na área né vou colocar aqui dentro e vou carregar com o carrinho de mão e daí eu vou levar lá na beira do arroio pega o sol da manhã um pouco e o resto da do dia depois pega sombra e daí ela tem um teor de umidade melhor né que fica na beira do arroio e assim que elas atingirem um três palmos de altura é só pegar e replantar cada um cada um dessas dessas garrafas pet aí que eu utilizo eu sempre corto e furo elas e daí replanto as mudas né aonde precisa né cada um fosse fazer sua parte né muitos algumas pessoas estão plantando e muitas das pessoas estão destruindo as matas né que nem ali na na região do pantanal ali aquela região que queimou aquelas árvores imagina o trabalho agora da natureza para poder se regenerar tudo é e assim que depois que cada uma dessas mudas aí crescerem e poder dar seus frutos e se reproduzir vai ser muito bom para animais todos os tipos de animais né abelhas até para nós vai ser benefício para nós mesmos manter a temperatura um pouco mais ameno né então eu tô fazendo isso aqui o as mudas que estão nascendo aqui em casa nos canteiros de flor nos vasos estou replantando assim nas gafas pet depois é só replantar nos locais definitivos pessoal se vocês gostaram do vídeo muito obrigado pela atenção de todos vocês se vocês gostarem do vídeo curta um comentário compartilhe seus amigos agradeço de coração de todos vocês o canal está começando a crescer né compartilham aí com essa ideia de do replantio para com seus amigos muito obrigado pela atenção de todos vocês e até mais pessoal